Salve, salve, nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Eu sou a Mari Beluco e o Livre Partida é o seu canal de dicas e informações sobre o universo de viagens e turismo. Se você está chegando agora e gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para dar aquela força para o nosso trabalho. Se você já nos acompanha, já sabe, tem muita informação, muito vlog de viagem aqui no canal. Dá uma olhada na descrição do vídeo, onde tem o link para a venda dos nossos produtos, o nosso livro com mais de 100 histórias, cheio de fotografia e vídeos ilustrando a nossa grande viagem pelo mundo e também o nosso curso online que te ensina como planejar, realizar e fazer com que aconteça uma grande viagem dos seus sonhos. Então, dá uma olhada na descrição, confere e dá aquele apoio para a gente. Hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho porque apareceu aqui para mim uma demanda, né? Eu estou para viajar para fora do Brasil e apareceu uma demanda que eu tive que pesquisar um pouquinho como fazer e isso pode ser útil para você que vai viajar, né? As fronteiras estão reabrindo, vários países já estão aceitando brasileiros e o que a gente precisa é mostrar o nosso certificado de vacina, né? Que você já tomou as duas doses da vacina. Então, eu vou mostrar para você onde conseguir esse certificado, não só em português, mas também em inglês e em espanhol, que pode ser útil aí para você nas suas viagens internacionais. Então, bora comigo, é bem facinho. O que você vai precisar é baixar o aplicativo Connect SUS. Esse aplicativo é onde você vai ter acesso ao certificado oficial do SUS, né? O certificado oficial do governo brasileiro dizendo que você já está vacinado. E você só consegue emitir esse certificado se você já tomou as duas doses da vacina, tá? Então, fique atento a isso. Você vai ter aí um documento oficial dizendo que você está vacinado. Quando você baixa o aplicativo e vai fazer o seu primeiro acesso, ele vai pedir para você fazer o seu cadastro, né? Colocar ali o seu CPF, colocar a sua senha, enfim, você vai fazer isso normal. O meu já está feito, então eu vou pular essa etapa. Mas, você fez ali o seu acesso, você vai clicar na parte de vacinas e aí depois vai ter ali a opção de certificado de vacinação. Bem simples, né? Mas tem aí o pulo do gato, ó. Se você precisar do certificado em português para usar aqui no Brasil, é só você clicar aí nesse ícone azul para que você emita o seu certificado. Agora, se você precisa viajar para o exterior, como é o meu caso, é bom você ter esse certificado em outras línguas. Pode ser em espanhol ou pode ser em inglês. No meu caso, eu emiti todos, todas as línguas, porque assim, se eu precisar, eu já tenho ele em português, em inglês e em espanhol. Então, quando você precisa dele em outras línguas, ao invés de você clicar nesse link azul aí embaixo, você vai clicar aqui na descrição das doses das vacinas. Então, você clica aqui nesse outro ícone e aí é que você vai clicar para emissão do certificado, porque ele vai ter aqui em cima, ó, essa opção com a bandeirinha. Então, onde está a bandeirinha do Brasil, significa que o seu certificado vai sair em português. Agora, se eu clico aqui na bandeirinha, eu posso escolher em inglês, na bandeirinha americana, ou em espanhol, na bandeirinha da Espanha. E aí, aqui eu já salvei, né, o em inglês, eu volto lá no aplicativo, escolho a bandeirinha em espanhol e faço o download desse também. E aí, por via das dúvidas, eu vou fazer a mesma coisa com a bandeirinha brasileira, que assim eu tenho o meu certificado em português também, caso eu queira usar aqui no Brasil ou, por exemplo, no aeroporto brasileiro, né, no caso no aeroporto aqui de São Paulo, que é onde eu vou pegar o meu voo. Então, vai ficar mais fácil aqui, eu já tenho essas três línguas. Eu vou imprimir esses três documentos, né, mas você pode, por exemplo, deixar salvo no seu celular, assim você tem ele acessível a hora que você precisar. Eu prefiro imprimir para ter ele em mãos, caso me peçam, né, coisa física, então, para não correr risco, eu vou imprimir, mas já estão salvos aqui no meu celular. Então, bem simples, bem fácil, espero que ajude você aí que está pensando em fazer uma viagem internacional, ok? Depois me conta aqui nos comentários se você já conseguiu emitir o seu e se você está pensando em fazer alguma viagem internacional agora que as fronteiras estão reabrindo, né? E logo eu vou contar para você para onde eu vou e você vai acompanhar a minha viagem. Fica esperto aqui no canal que tem muito conteúdo bom para aparecer por aqui. Bora viajar junto!